Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. E o nosso convidado dessa semana é o jornalista, triatleta, corredor, ciclista, Bruno Vicari. Bom, o Bruno já nos conhecemos aí há bastante tempo, então consegui trazê-lo aqui pra gente bater papo claro sobre o histórico dele no esporte, sobre o triasmo, ele fez dois aeromens, um dele, inclusive, ele trabalhava na época do SBT, ele conseguiu fazer um programa lá falando disso, então os episódios a gente vai deixar aqui na descrição do nosso MTCast pra vocês assistirem, então foi bem legal levar o esporte tão de nicho como o nosso triatlon pra grande rede. É bem legal, então o Bruno contou um pouco da história dele fazendo, então o nosso diário de Floripa aí, mas é o diário do Bruno. Então foi bem legal, hoje tá mais ciclista, então fez letap, fez giro de Itália, é um cara que é bastante fanático por bike, a gente conversou bastante sobre isso e também sobre a produção de jornalista, afinal o Mundo Tri é uma mídia, o Mundo Tri nasceu como uma mídia, hoje não é só uma mídia, mas a gente faz jornalismo aqui também, então nada como aprender os melhores do mercado, né? Bom, antes da gente seguir pro episódio, claro, falar dos nossos patrocinadores, a Dynami, que todo atleta merece, uma experiência única, por isso que a Dynami é a marca de vinho dos atletas, então pra gente harmonizar com esse episódio, a gente trouxe um Agonaz, que é um Cabernet Frank, de cor vermelha e rubi intensa, com aromas delicados de frutas negras bem maduras, um vinho de boa estrutura com taninos aveludados. Conheça mais aqui na Dynami, a gente vai botar, quem estiver assistindo a gente pelo YouTube, o QR Code aqui em cima vai direto pra loja da Dynami, hoje a gente vai deixar tudo aqui na descrição do episódio. A Gu, nossa parceira aí, acabamos de fazer uma festa fantástica em Floripa, e a Gu junto conosco, então já é de mais consumidos do mundo e com descontarço de 15% do Mundo Tri, tá aqui embaixo também, e a Bike Funk é uma loja apaixonada pelo esporte, há mais de 10 anos aí no mercado, com tudo de bike, tracking, corrida, hiking e triatlon, então tem muito desconto legal lá. Desconto de 10%, só não vale pra itens da OnCloud, beleza? Fala aqui, ó, da nova linha do Mundo Tri, então estamos aqui de moletom, aproveitando esse frio aqui em São Paulo, moletomzinho do Mundo Tri, tem mais duas estampas novas e uma estampa infantil, então aproveita lá, vou deixar o link aqui, o nosso bonezinho também, lá na 3Design, que eu vou deixar pra vocês aqui o link, o link da nossa newsletter também, assine, e quem quiser todos os descontos, está no MT Descontos, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, beleza? É isso, sem mais delongas, vamos pro episódio com o Bruno Vicari. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais um MT Cash, o nosso convidado dessa semana é o Pai Vicari. E aí, Bruno, beleza? Tudo bem, Gabriel? Um abração aí, obrigado pelo convite, é sempre bom falar de esporte, eu falo de esporte o dia inteiro, mas normalmente eu estou aí na outra janelinha, fazendo as perguntas, então quando eu sou convidado pra falar um pouco das minhas experiências também, pra mim é um pouco diferente, mas é muito legal, é algo que eu gosto bastante de falar também. E acaba que também você fala o dia inteiro também de futebol, basicamente, é muito domingo. Ainda no Esporte Center, é claro que acho que 80% do nosso conteúdo ali é relacionado a futebol, pelo menos os grandes debates e as principais matérias são, mas ainda do que no Esporte Center, é um programa que a gente ainda noticia bastante os outros esportes. Hoje, por exemplo, a gente falou, além de futebol, a gente falou da reta final aí da NBA, dos playoffs, teve MotoGP também, a gente falou de tênis, então são alguns eventos aí, sempre os principais eventos que a ESPN transmite, a gente fala dentro do Esporte Center, então tem um monte de coisa, mas o Esporte Center sempre tem tênis, sempre tem NBA ou NFL, e sempre tem automobilismo também. E ESPN? Claro, que eventualmente tem as grandes voltas também de ciclismo, que a gente transmite também, a gente transmite as maratonas também, até agora com o Star Plus, que é a nossa plataforma de streaming, então a gente consegue ter um monte de coisa ao mesmo tempo. É, eu ia falar isso, do ciclismo que é muito forte, ESPN é uma das culpadas aí para o ciclismo crescer tanto no Brasil, que passa tudo. É, exato. As próprias majors também, a gente transmite sempre, as principais, algumas até a gente ia comentar, como eu já comentei, provas de ciclismo, e não só majors, a última maratona que eu comentei, por exemplo, lá foi a maratona de Estocolmo, nem é uma das mais badaladas, né, mas é uma prova que a gente tem aí no nosso, também no nosso, no nosso, no nosso, no nosso menu todo. Então, até uma dica para quem está acompanhando a gente, às vezes a gente fala assim, ah, poxa, a TV não transmite essas provas e tal, mas lá no Star Plus tem todas essas provas de ciclismo, mesmo as que não vão para a TV, ou as maratonas que não vão para a TV, a gente tem ali na abinha, assim, você escolhe o esporte, porque é o que a ESPN tem de direito, de transmissão no mundo inteiro, a gente acaba tendo transmissão aqui também. Então, às vezes é algo que nem tem a narração em português, ou nem tem o comentário em português, muitas vezes as mais importantes a gente tem, mas às vezes são provas que a gente não leva para a grade da televisão, por uma questão de grade, de encaixar todos os eventos, mas ali no Star Plus transmite tudo. Então, quem ainda não tem aí, pode assinar, porque vale a pena. É, eu vou, cara, eu adoro esporte, assino coisas por causa do esporte, não sei, Star Plus eu estou relutando, porque eu já estou pagando mais um monte de coisa, mas eu preciso, eu preciso colocar, cara, que eu não aguento mais não assistir e falar, só está no Star Plus, pera aí que tem que assinar isso agora. É, porque imagina, jogo de futebol, por exemplo, vai, as ligas lá, você tem todos os jogos de todas as competições, e não são todos os jogos do campeonato espanhol que vão para a TV, lá tem, né, ou tênis mesmo, às vezes tênis quando tem lá um evento grande, um grande, vão todas as quadras lá, então você pode escolher a janelinha que você quer lá, ah, eu quero assistir a quadra top, porque normalmente a quadra que vai para a TV é da quadra principal, a imagem que vai, mas lá tem de todas as quadras, então vale a pena. Cara, já que a gente começou falando um pouco de jornalismo, assim, que é a tua profissão, como mudou, né, cara, porque eu imagino que quando você começou para ser jornalista, repórter de, foi, você é repórter de campo, para chegar na notícia, e hoje a notícia vem de, como você falou, múltiplas câmeras e múltiplas plataformas, e, como mudou, né, cara, É, às vezes, por exemplo, vai, eu comecei, esse ano eu estou completando 20 anos de profissão, então, quando eu, imagina que quando eu comecei, nem rede social tinha, né, então, a notícia é muito ali, você tinha que apurar, tudo, tudo, toda a informação você tinha que apurar, você tinha que ter o contato, você tinha que ir atrás, hoje, muitas vezes a informação sai direto ali da fonte, né, vou dar um exemplo, assim, hoje quando um jogador se contunde, muitas vezes você até consegue, vai, antecipar ali e tal, mas muitas vezes a própria, a própria rede social do clube, no Twitter ou no Instagram, a gente divulga, pulando de tal, teve uma lesão, assim, 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 então, para algumas informações, esse caminho foi estreitado, ah, quer dizer que não precisa mais do repórter, não precisa do jornalista, só seguir a rede social do clube, ou seguir o meu jogador, o meu atleta preferido, que hoje eu vou ter as informações, não, né, porque ali o clube, o atleta, ele só vai divulgar a informação que ele quer, o nosso papel, e como ele quer, o nosso papel, às vezes, é apurar o que, às vezes, o clube não vai julgar, ou pode ser uma negociação, pode ser um tempo, por exemplo, aí, de contusão, ou a ideia que um treinador vai ter pela frente, ou no caso de um atleta, às vezes, ele não vai querer divulgar na rede social dele, qual vai ser o calendário de provas dele durante o ano, mas você consegue apurar e divulgar aquilo, então, a profissão, ela não terminou, né, pelo contrário, ela, ela, algumas, alguns caminhos encurtaram, isso sem dúvida, mesmo para fazer uma entrevista, por exemplo, né, hoje você, é fácil você ter mais acesso, assim, aos atletas, mas a profissão, ela não, não terminou, assim, as boas, os bons, o bom jornalismo, sempre vai sobreviver. É, e tem que, um trabalho de curadoria melhor, né, já que o clube já solta informação, já, as coisas, a notícia vem mais, vem mais fácil, para você se diferenciar, você tem que ser um cara, né, o cara, uma mulher mais, ou mais curiosa, ou, né, ter notícias melhores, né, que o básico, a notícia do lesão ou não lesão, já não é mais um furo de notícia, né. É, às vezes até pode ser que você, em algumas horas antes, você vai conseguir divulgar, mas, isso também, às vezes, até é irrelevante, né, de quem deu primeiro, tá, informação, às vezes, é uma, uma questão pequena, né, mais de fato, quando você tem fonte, quando você consegue apurar, é outra história, né, comigo mesmo, aconteceu algo agora, recentemente, faz alguns meses, eu consegui apurar uma informação, que a seleção, que a CBS, estava em contato com o Antelote, para ser técnico da seleção brasileira, e aí, eu confirmei, né, uma pessoa me passou, eu confirmei com outra, e foi engraçado, que as pessoas me falaram assim, ó, você vai, se você, né, se você apurou, tal, você está certo, mas, assim, saiba que vão, não vão confirmar essa negociação, né, se você está seguro, né, se você conseguir checar, ninguém vai querer confirmar, e eu consegui checar com mais de uma pessoa, e vi que a notícia era verdadeira, né, e aí, dito e feito, porque quando eu divulguei, logo depois, a nota oficial da CBS, na rede social, era que não, que não tinha nada disso, que não era verdade, tal, né, então, assim, se você ficar só na rede social, o contato nunca vai ser confirmado, mas eu consegui apurar que sim, que existiu ali a conversa, né, essa história não terminou ainda, né, pode ser que eles ainda se acertem, mas se você ficar se preso só ali na, na rede social, ou na divulgação, né, aí aquilo que a gente fala, aí às vezes não é marketing, aí às vezes não é jornalismo, é marketing, né, é o marketing que divulga aquilo que você quer, o jornalismo às vezes apura aquilo que você não quer, né, e além disso, opinião, né, opinião é uma coisa que também não foi substituída, quando você é jornalista, você tem vivência, você tem alguma relevância no esporte, tem contato, você consegue muitas vezes ter uma opinião forte sobre determinado assunto, você também, opinião, claro, todo mundo vai ter, né, isso aí você não precisa ser jornalista para ter opinião, cada um vai ter a sua, mas o nosso caso, a nossa formação é que a gente sabe o impacto daquilo, é como tratar aquele caso, como ter responsabilidade no que você vai falar, qualquer um hoje com rede social pode falar o que quiser, vai opinar, pode ser polêmico, pode falar qualquer coisa, mas ele não vai ter responsabilidade nenhuma, eu como jornalista tenho responsabilidade naquilo que, naquilo que eu falo, e até por eu representar a empresa que me, que me emprega, certo, então eu tenho responsabilidades que outras pessoas aí de rede social não têm. É, hoje está muito descentralizado o negócio, qualquer um pode abrir o perfil e falar o que quiser lá, se é verdadeiro ou não, acho que é isso, ficou essa bagunça hoje. É, diferente de um médico, ninguém vai chegar lá e operar um coração, ah, eu quero operar um coração hoje, vem aqui que eu vou operar seu coração, não, exige ali um estudo e exige uma, uma, um estudo mesmo, e a capacidade da pessoa em realizar aquela profissão, ninguém vai construir um prédio, você precisa ser engenheiro e existe todo o estudo para aquilo, no caso do jornalismo também. Ah, tudo bem, qualquer um pode entrar, opinar uma coisa e falar, tá, mas espera aí, eu tenho a responsabilidade, eu sei a consequência que aquilo vai, vai, vai causar, eu sei como apurar aquilo e como ser correto na, na maneira como eu vou passar aquela informação. Tem saudade ainda de estar no, em clube, em futebol, estar em repórter de campo, assim, estar lá mais no dia a dia, ou você gosta mais dessa fase atual? Não, é assim, quando você está no dia a dia, assim, tudo é fase, tudo tem benefícios e tem, e tem, né, outras coisas que são desgastantes, tem gente que, cara, fica a vida inteira e vive isso ali, do campo, do jogo, e é de fato muito legal, sabe, isso faz muito parte da profissão, mas é desgastante, de fato, você não vai ter a sua rotina e dificilmente você vai estar em uma zona de conforto ali, né, porque você está cada dia no estádio, você vai tomar chuva, você vai fazer viagem longa e tudo mais, e isso é muito legal, porque isso te dá muita vivência, te dá muita experiência e te dá contato com as pessoas. Às vezes quando você está só no estúdio, como é o meu caso agora, você se distancia um pouco e perde um pouco desse contato, né, e isso por um lado é ruim, e por isso que eu gosto sempre que posso, assim, também ir aos estádios e também frequentar hoje, assim, é uma pena, porque também quando eu comecei, a gente podia acompanhar todos os treinos, né, isso até, até não faz tanto tempo assim, acho que até uns cinco anos atrás era normal, assim, eram todos os treinos abertos, quatro, cinco anos, né, então era comum, você só precisava ver o dia que era o treino de um time, você ia lá, né, e acompanhava, tinha contato com os jogadores, com os técnicos, com o pessoal de comissão técnica e tudo mais, né, isso sem contar nos jogos, né, só que isso mudou na época da pandemia, né, os clubes se fecharam muito, muitos técnicos de fora também passaram, né, a comandar equipes aqui, e isso fez com que eles trouxessem um pouco da cultura deles pra cá, que era nunca ter treino aberto, porque antigamente era assim, né, você tinha semana ali de treino, você tinha os treinos sempre abertos, e eventualmente um treino da semana, que era mais assim, eles fechavam, né, o que é normal também, eu entendo, cara, imagina a gente aí que corre, que pedala, imagina se tem um monte de gente ali, né, que assistindo, assim, você também não tá à vontade pra treinar, né, e no nosso caso a gente é atleta amador, imagina o cara que é profissional, e é de um esporte coletivo, onde discussões acontecem, e é um esporte contra outra, contra sempre um adversário, que não pode exatamente saber o que você tá planejando ali pra partida, né, mas então era mais normal, era sempre normal tá aberto. Eu sinto um pouco de falta desse dia a dia, mas eu não sinto tanto, porque sempre que eu posso, eu tô nesses ambientes, né, pra tentar me aproximar, e sem dúvida faz diferença, quando você tá ali no lugar, não só pra você assistir ao evento, mas pra você conversar com as pessoas, traz diferença naquilo que a gente tava falando, né, que é a informação, e você passa a ter uma opinião diferente do que você viu ali. Uma das coisas, eu tava até brincando, né, antes da gente começar a gravar, que o giro do Vicar, né, que era o teu podcast, eu copiei o teu microfone, que você me falou qual microfone você comprou, já tudo, peguei a lista que você mandou e comprei. E você tem vontade de voltar com ele, cara? Como é que tá esse projeto do... Ah, também. A parte, né, aí depois mudou, né, na ESPN teve uma mudança também, você foi pra dentro, o giro do Vicar foi pra dentro da ESPN, como é que ficou isso? Sim, a gente tava dentro da plataforma ali da ESPN também, aliás, os conteúdos todos, eles continuam disponíveis aí, né, se você quiser ouvir aí alguns grandes atletas também, né, não só... Tem gente do futebol legal, muita gente do futebol, mas tem vários aí, triatletas, tem ciclistas, tem andador, tem grandes nomes, e a ideia ali era sempre... Tem judoca, tem corredor, era sempre ouvir, assim, aprender com as histórias desses grandes atletas, né, não só do Brasil, mas de fora do Brasil, tem muita gente legal também, grandes ciclistas de fora, e os caras aqui do Brasil também. Até alguns caras do passado que a gente não... Que a gente, assim, até não valoriza como deveria valorizar, e é meu papel valorizar, né, meu papel como imprensa. Tipo, Joaquim Cruz, cara, o que esses caras têm de história, o que esses caras fizeram, e tantos outros, né, a Magic Paula, nossa, foram... Acho que deve ter... Não lembro agora exatamente quantos episódios, mas deve ter uns 70 episódios, assim, tem muita gente grande ali com boas histórias. E agora a gente tá também, depois de uma reforma fazendo... Passou a fazer também na ESPN, produzir alguns conteúdos lá. Então, de repente, por temporada aí, pode ser que eu volte, assim, e faça algumas coisas. De repente, até pro... Agora a gente vai entrar em um ano aí da Olimpíada, de repente pode ser legal aí retomar também. É algo que eu sempre gostei muito de fazer, assim. Então, tá nos planos, sem dúvida. E... Eu lembro que você gravou, cara, com o Javier Gomes. Foi legal ouvir o do Javier. Teve o ciclista Caruso, não foi? O Damiano Caruso, não? Ah, não. Ciclista, assim, lá de fora, eu entrevistei o Damiano Caruso, que foi vice-campeão na época ali do Giro de Itália, mas eu entrevistei o Alberto Contador, que, pô, é enorme. Eu entrevistei o Damiano Cúnigo, que também já venceu o Giro de Itália. Eu entrevistei o Sonny Colbrelli, quando ele venceu a Paris-Roubaix. Eu entrevistei o Javier Gomes, como você falou. Então, esses são os nomes internacionais, assim, alguns dos nomes internacionais que eu passei ali. Então, muita gente do ciclismo e alguns também aí do triatlon. Além dos brasileiros, né? Todos aí também. Eu vi bastante. Teve Ana Marcela, teve Mamute, teve a galera, né? também. Teve. O Bruno Fratos, teve Ana Marcela, teve o Alisson Mamute, teve... Ah, cara, o Daniel Nascimento, o Maratonista. Nossa, tanta gente que... Eu entrevistei o... o Schaefer, da natação, também o Nicolas Santos, o Thiago Pereira, da natação. Tem bastante gente também. Tem a Poliano Akimoto, enfim, tem bastante gente, grandes, grandes nomes aí. do futebol, como eu falei, tem muita gente, tem tipo o Zico, o Alex, o Willian, que tá na Inglaterra, tem uma galera aí. Eu encontrei o Mamute, cara, teve uma prova de triatlon capixaba de ferro, o Mamute ali, da região de Guarapari, aí ele tava lá na prova e o Mamute não dá pra... não dá pra... ele tava lá assistindo, né? E não dá pra disfarçar, né? O Mamute, daquele tamanho todo, o cara realmente é gigante. E... Ah, ele tem uma puta cabeça. São os caras que, acho que são muito diferentes, assim, do... aqui no Brasil, assim, né? Como é o Alisson Mamute, é uma pena que são... seja um pouco, assim, pouco espaço que ele tem, porque o primeiro é um cara que, bom, é campeão olímpico, né? Então isso aí bastaria pra justificar qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas ele é um cara que viveu aí, vive, né? Entre os melhores do mundo no esporte dele há mais de 10 anos. Muito bom. E a cabeça dele é fantástica, assim, né? Como ele enxerga o esporte. E aí não só ele, né? Eu acho que tem alguns caras, assim, que eu aprendi a admirar muito nesse sentido também, a respeitar muito nesse sentido. Ele é um desses caras. O Bruno Fratos também, apesar do Bruno Fratos, a gente tá mais acostumado em ver entrevistas, né? Principalmente depois da Olimpíada. Essas entrevistas todas que eu fiz foram antes da... Foi antes, né? Da Olimpíada. E o fato é legal, porque eu lembro que quando eu fiz a entrevista com ele, eu recebi algumas mensagens ali de pessoas que convivem com ele, de próprio treinador, dizendo, cara, poucas vezes eu ouvi o Bruno falar tão aberto, assim, em entrevista como foi com você, assim. Então, aquilo foi um elogio e como eu ouvi que outros também, da Magic Paula, por exemplo. Também é uma figura sensacional. E um outro cara que também é de uma cabeça fantástica, além de ser também o melhor do mundo, o que faz é o Avancini, né? Então, o Avancini também é outro cara que ele tem uma legião aí de fãs e não é por acaso, porque o cara tem realmente, além de ter muito talento e competência, ele tem uma cabeça que é fora do comum, até para os atletas em geral aqui no Brasil. É, eu tive, cara, eu perturbei bastante o Avancini para gravar com ele. Consegui, a gente soltou o episódio e tem acho que um mês, mais ou menos um mês e pouco. Cara, o Avancini é impressionante. a cabeça dele para o esporte, para a profissão, né? Acho que a profissão mudou muito de atleta profissional e ele foi um cara que se atualizou e entendeu o papel dele também, né? Matou no peito essa responsabilidade de também puxar o esporte junto com ele, né? Não era só sobre ele, é sobre o esporte também. Exato. Eu falo que poucos caras no esporte brasileiro conseguem contribuir tanto para a modalidade que praticam como o Avancini faz, assim, no mountain bike, principalmente. Eu não sei o que dizer, principalmente no mountain bike dele. Você está te falando do Mamute, né? Ele lá assistindo a prova, eu falei, e aí, Mamute? Anima não fazer um triatlo quando eu vou aposentar? Ele falou, nem a pau. Ele, cara, eu sou pesado para caramba, eu não consigo nadar com esse peso todo que eu tenho. A bike até vai, mas eu não consigo correr, não tenho mais joelho para correr, não, cara. Chega. Imagina um cara daquele corrente, cara, daquele tamanho, ele tem mais dois metros, é pesado. E outra coisa, né? Que aí é a diferença de um cara desse para a gente. A mentalidade competitiva de um cara desse é muito diferente da nossa. Muito. Então, eu vou dar um exemplo desse também, cara. Um cara que é meu amigo também e que também é o melhor do mundo e com uma cabeça extraordinária é o Nauberto. o cara foi campeão olímpico da seleção brasileira, né? Capitão da seleção brasileira, campeão olímpico e melhor do mundo e tantos anos e com tanta história de luta, de contusão, de voltar. E, cara, hoje o cara está lá numa... Hoje o cara pedala aí as provas também amadoras, como a gente faz junto, o VETAP, no Rio ou em Campos ou em Cunha. E o cara, pô, é um guerreiro, né? O cara tem aquele tamanho e está pedalando e acho que a maior briga dele acima de tudo é, cara, não estar em primeiro. Porque o cara a vida inteira foi o primeiro e ele era o melhor do que ele fazia. Então, imagina o quanto aprendizado desse cara tem de ver uma pessoa ultrapassando ele, mas o cara está lá na humildade, não tendo que provar nada para ninguém, né? Muito pelo contrário. Mas, assim, estar aprendendo no esporte como a gente aprende também, né? Então, eu gosto muito de ouvir, assim, o que esses caras têm para contar e aprender com eles por causa disso. Eu conheci o... Conheço o marido da Bia Neres, né? O Dani. E esqueci só o sobrenome dele. E o Dani começou no triatlo total, começou a fazer também a cabeça competitiva, ele parou por causa disso. Não foi a frente que era a cabeça. Ele falou, cara, eu quero competir, eu quero competir, eu não quero for fun. O cara não está lá para ganhar a medalha de... O cara não está lá para ganhar a medalha de concluir a prova, né? E outra coisa, os caras viveram isso a vida inteira e viveram isso a vida inteira como profissão. Às vezes a gente, atleta amador, eu, nesse caso, eu consigo ser bem inconsciente do meu lugar ali no esporte, né? Da minha limitação. Mas o atleta amador, quer se cobrar como... Quer viver como um atleta profissional e, cara, é outro nível o atleta profissional. O cara tem outra... O cara tem outra... Outra necessidade, outra ambição, outro talento. É uma coisa completamente diferente do que a gente vive. Eu até brinco, até conversando com eles, às vezes, para falar, ah, que você sabe também e tal, porque, cara, eu não sei, porque eu, quando eu não estou afim, eu não vou. Se eu quero virar para o outro lado, se eu estou cansado, falar, amanhã, quer saber, eu vou trabalhar até tarde, eu vou descansar e tal, eu não vou treinar ou... Ah, a minha planilha tinha tantos quilômetros, mas quer saber, eu não vou fazer 100, eu vou fazer 80. Cara, isso daí é uma coisa minha e eu não vou me cobrar mais disso. Eu vou fazer enquanto para mim estiver divertido. Enquanto não for, eu não vou fazer mais, né? E, no caso do atleta profissional, o cara não tem essa escolha. Se o cara não está afim, o cara tem que ir. E se ele não fizer 100, fizer 80, ele vai, esse preço vai ser pago. Como para mim, também, muitas vezes, é pago nas provas, só que para mim, dane-se. Se eu chegar em centésimo ou em centésimo, décimo, para mim, não vai fazer diferença. Mas é claro que quando eu vou fazer uma prova, eu tento me dedicar da melhor maneira possível para eu ter o meu melhor resultado também, né? Não é que eu faço quando, ah, não, não estou afim. Não, normalmente, eu sempre estou afim também de treinar, de competir. Eu também gosto, mas eu faço isso porque eu gosto. E, no caso desses caras, é pior ainda porque se, por algum motivo, o cara não vai ou ele perde o treino, ele tem um conflito psicológico que é muito duro. Que é assim, cara, eu não estou indo, mas o meu adversário está. então esse é o tipo de nóia que eu acho que o atleta amador não precisa ter, que o atleta profissional tem e é como eu brinco com eles, eu tenho a parte boa do esporte, que é ir me divertir. Tudo bem que eu não tenho a parte maravilhosa que esses caras têm de estar numa Olimpíada, né? De ganhar o que os caras ganham, né? De conquistas, isso aí eu não tenho e nunca vou ter, né? Não porque eu não tenho o talento que esses caras têm, mas por isso que quando esses caras conseguem ser atleta profissional, o fato só de ser atleta profissional é competitivo e já é muito mérito e eles merecem tudo o que eles têm e tem que ter o nosso respeito aí, sem dúvida. Cara, você tocou num ponto que eu defendo muito aqui no Mundo Tri, do atleta profissional, né? Acho que falou de formação de ídolo, né? Formação de ídolo e uma das coisas que eu sempre, a gente já se conhece há algum tempo, não tinha nem o Mundo Tri nessa história ainda, era só o jogo justo e quando eu entrei, falei, cara, pra mim o atleta profissional não existe ídolo, não existe esporte ser ídolo e o ídolo é o atleta profissional e como mídia eu sou obrigado, assim, eu acho que também tenho a obrigação de contar essa história, não só de quem vive hoje, né? Mas quem foi lá atrás, quem foi o Leandro Macedo, né? Quem foi o Manzan, é história e por que que tu acha, assim, na sua opinião que o Brasil é tão ruim de lembrar dos ídolos, assim, de... é cobrança excessiva, o que que você acha, assim? Acho que não tem resposta certa, né? Mas é... É, na verdade, eu acho que a gente é um pouco da nossa cultura em geral, assim, né? De não valorizar muito o nosso passado, a nossa história, né? Vai, vou dar um exemplo, eu moro aqui num bairro onde tem um monte de casinha antiga e às vezes o cara faz uma reforma na casinha antiga pra pôr um paredão branco, assim, na frente, né? Tipo, uma coisa simples, mas que sim, a gente não valoriza o passado, né? Quando que, sei lá, às vezes pro comércio dele poderia ser a mesma casinha, só que só, né? A fachada mantida e só restaurado por dentro, reformado por dentro, né? Então, acho que esse é um problema geral da gente não valorizar muito o nosso passado. Talvez isso passe nessa questão dos atletas também, né? De a gente, às vezes a gente não valoriza nem quem tá, quem é um atleta atual, a gente, eu gosto até de brincar que o brasileiro não gosta de esporte, né? O brasileiro gosta de ganhar. Então, se tem um cara ganhando ali na ginástica, o cara tá lá, né? Se tem o cara ganhando na Fórmula 1, o brasileiro tá. Se tem o cara ganhando na Fórmula 1, o brasileiro gosta de ficar lá ganhando na Fórmula, né? Mas, de uma maneira geral, no esporte, às vezes o cara acaba não valorizando. Acho que o atleta atual, quanto mais os caras do passado que são vencedores. É, uma das coisas, cara, que você falou, eu vi, acho que é uma frase também, o Marcelo Barreto falou isso há pouco tempo também, algo parecido, assim, que o brasileiro gosta de ganhar e que é essa cultura, porque eu lembro, cara, eu sou muito fã do Barrichello e a galera não acha o Barrichello, fica aquelas piadinhas, o Barrichello ser lento e tal, o cara foi duas vezes vice-campeão do mundo, ficou no altíssimo rendimento quase 20 anos, ainda corre, foi campeão da Stock Car, agora acho que é a segunda vez, segunda vez que ele é campeão, e mesmo assim, tudo bem, que o cara teve o peso de substituir talvez o maior ídolo que a gente teve no transcender o esporte, mas é impressionante como a coisa é rápida e a galera esquece das coisas, acho que o americano você vê muito, você falou da NBA, você vê, tem sempre uma homenagem, ah, isso aqui bateu o ponto do, sei lá, do carinha do Jabá, isso aqui fez, tem sempre um, eles sempre fazem esse paralelo com alguém do passado ali, sempre homenageia, acho que parece que a história fica mais viva ali, não sei. Ah, e os caras são respeitados assim por todos, o cara desse chega num lugar, as coisas, o lugar para para receber um cara tratado realmente como um herói, né, e aí é engraçado, assim, engraçado não, mas é curioso porque isso não é só dos outros esportes, a gente não está falando só da natação, mas às vezes no pitbull, muitos atletas que são muitos ex-jogadores, eles falam que às vezes eles chegam no clube lá onde estão e não são tão respeitados como deveriam, às vezes o cara tem 500 jogos num clube, ganhando não sei quantos campeonatos e o cara às vezes vai entrar ali no clube e o cara é barrado na porta, assim, ou não tem o ingresso garantido para ele ver o jogo, então, eu acho que é isso, é muito mais da nossa cultura, acho que geral, ou nossa falta de cultura, geral, do que de um determinado esporte ou com um determinado atleta. vai ser de uma maneira geral, é claro que, você citou o exemplo da Fórmula 1, quem sempre acompanhou a Fórmula 1 vai respeitar, vai entender, pode gostar, pode não gostar, mas vai respeitar e entender o tamanho que aquele piloto teve, só que a grande massa, como é quando a gente fala assim, ah, o brasileiro não gosta do esporte, gosta da Fórmula 1, é isso, aí o brasileiro queria que, no caso, o Rubinho fosse o novo Senna, e se o cara não ganhou três ciclos mundiais, ele não é idolatrado como o outro foi, e não sei hoje também como é que o Senna seria, tomara que, como o melhor exemplo de tudo, é o Pelé, tudo que o Pelé fez e ele era ironizado aqui no Brasil, ah, o Pelé só fala besteira, o Pelé é isso, aquilo, caramba, é, o Pelé é um herói mundial, né, e o brasileiro não era capaz de respeitá-lo, imagina então, se não era assim com o Pelé, imagina com um atleta de qualquer outra modalidade. Imagina um mortal, um reis mortal, como seria. É, é, a gente vai falar do que, do cara do corredor, do cara do judô, do natação, se o brasileiro não respeitava o Pelé, vai respeitar quem? Boa, não, é legal ouvir essas visões, assim, que eu também concordo e eu sou meio, meio geek, assim, meio nerd, de ficar estudando a história, trazer a história do teatro, trazer as coisas, é, e é isso, né, o esporte só está onde está hoje, é o ciclismo, puta, só está onde está hoje por causa de, de ídolos, por causa de problemas também, no caso do Dopp, também mudou o esporte por um outro, né, é ruim, é o marco negativo, mas é o marco, né, precisa, o esporte passou por aquilo e teve que mudar, né, e é legal trazer essas histórias, porque a galera tem memória, é memória curta, às vezes eu solto algum episódio, assim, com a galera das antigas, não, chama alguém novo, para com esses caras, não, cara, eu quero saber como é que era, eu estava pesquisando agora, a gente já vai falar de Iron Man, mas, para escrever um texto, de quando começou o Iron Man, eu achei um vídeo da Fernanda Keller, fazendo Iron Man em Porto Seguro, cara, 98, cara, o vídeo é espetacular, foi filmado legal, assim, talvez, o cara, era um cara que filmava mesmo, o triatlon, então o vídeo está bem editado, tem 20 minutos, mostra a prova dela, mostra o Ribeiro, mostra os caras saindo com, só de top, na bike, com banana, exposto, atrás, assim, tipo, você fala, cara, hoje é, porque é, por causa disso, lá atrás, os caras com, com o guidão lá embaixo, cara, aquele negativo, o clipe negativo, assim, e a Fernanda é um exemplo, né, a Fernanda é um exemplo, de uma pessoa, que aqui no Brasil, as pessoas mal conhecem, e que, poxa, é uma, é uma rainha, né, o que ela já fez, o que ela representou, para, eu não vou nem falar para o esporte, mas, assim, porque é uma atividade física, né, porque o que essa mulher fala, deveria ser lei, praticamente, ela não deveria, pagar a sair mais, em nenhum lugar do Brasil, assim, sabe, onde ela entrasse, deveria, deveria estar, assim, ao lugar, à disposição dela, ou pelo menos, ser reconhecida e respeitada, até pelos grandes trabalhos, que ela faz, e que, né, com crianças também, de iniciação, né, isso tem muito valor, não só o que ela construiu como atleta, mas como ela transformou isso aí, para o trabalho com crianças, até sendo sincero, nem sei hoje como está, mas, por muito tempo, eu sei que ela, no Rio, ali também, ela sempre, eu apoiei muito, e sempre, e sempre procurei valorizar e divulgar isso também, porque tem um valor muito grande. Não, com certeza, Fernanda, é lá no Valente. Eu não sei como está no sentido agora, de depois da pandemia, né, já que muita coisa mudou, né, então, nesse último ano, eu não, realmente, eu não conversei com ela, mas, assim, ela é uma referência, né. Total, estamos tentando trazer ela aqui também, a Fernanda está sempre na correria, mas, ela, no Havaí, ela é lenda, lá no Havaí, Quando a galera tirou o chapéu, ela tem, acho que é a pessoa com mais participações, ou, de seguida, no Havaí. É, e aí são essas figuras, tipo, não só ela e os caras todos aí, sei lá, do Mark Allen, do Dave Scott, e esses outros, tipo, uns caras, tipo, o Kengla, né, o cara também está lá todo ano, fez 30 e não sei quantas vezes, ou mais, até que eu já perdi as contas, mas os caras reconhecem que, pô, é um cara que tem valor ali para o esporte, né, então, acho que é bem por aí. E às vezes não, né, às vezes aqui é assim, ah, se o cara ganhou, se o cara foi campisar, esse cara tem valor, não, o outro, o cara foi, foi 30 vezes para a Cona, mas, peraí, ele não ganhou nenhuma, então, ah, ele não é tão bom assim, não, pô, o cara é bom para caramba. Para caramba. Ainda mais, né, como é que, como é que, o triatlo começou na tua vida, foi o triatlo ou o ciclismo, que é que veio primeiro? Ou tudo junto? Ah, meio que tudo junto, eu assim, de pequeno, eu sempre nadei, mas eu nunca fui, assim, atleta federado, e tal, e nada, assim, mas o meu esporte mesmo inicial sempre foi a natação, então, sempre fui, sempre nadei muito bem, aí, aí eu, quando eu fui para a faculdade, eu estava também ali, coisa de natação da faculdade, né, eu estivei no Mackenzie, e tinha os jogos ali, né, de comunicação, os próprios jogos internos no Mackenzie, e dentro desse, dentro do pessoal ali da natação, tinha já alguns caras que eram triatletas, algumas meninas, e era o pessoal, muito bom mesmo, assim, né, pessoal de alto nível, aí, nadando lá no time do Mackenzie, tinha, então, o pessoal do triatlon, né, também, e muitos falavam, pô, você já pedala, já corre, porque eu também já fazia umas provinhas de corrida, quando eu era mais, mais jovem, também, vou até mostrar aqui, quer ver, peraí, é uma medalha que eu tenho aqui, ó, você vai ver, como é, aí, como você tem rodagem, como tem quilômetro, é, é, exatamente, eu posso não andar, não ando na frente, mas eu ando faz tempo, essa medalha que tá aqui, ó, de 99, ó, caraca, tá vendo? Tem pra ver aí? Sétima Maratona, pô, de açúcar de vezamento, então, 1999, porque aí, essa eu pus aqui, porque foi a primeira medalha de corrida, de corrida, assim, de rua, que eu participei, porque essa história aqui, é legal, porque ela, eu tava no colégio, e aí, eu vi a divulgação, aí, dessa corrida, e aí, eu juntei lá com o pessoal, e era Maratona de Revisamento, então, tinha uns 42 quilômetros, né, como tem aí, hoje, tem bastante também, nas corridas, então, aí, cada um corria cinco, então, foi a primeira corrida ali, que eu, que eu fiz, mas, assim, eu nunca tinha corrido cinco quilômetros, sabe, era uma coisa, cara, que você saia, você simplesmente saia correndo, era só isso, cara, deixa eu ver se eu aguento correr, deixa eu ver se eu aguento correr, sem parar cinco quilômetros, nem sabia se era muito, se era pouco, né, na época eu tinha, tinha ali, 16 anos, e, aí, você via os caras que corriam passando, velhinho passando, e era mó barato, assim, e no dia seguinte, arrebentado de dor, né, imagina, corria jogando bola só, né, mas nunca tinha feito uma corrida, assim, então, aí, depois eu gostei, passei a correr, assim, né, eu fui correr São Silvestre, aí, passei a querer treinar, também não treinava com assessoria, nada, correia porque gostava, saía perto de casa, na avenida, e saía correndo, assim, corria 40 minutos, corria um pouco, tal, e, e aí, alguns amigos foram fazer, também triatlon, aí juntou com esse pessoal ali, também, do colégio, descobri que da faculdade, então, descobri que tinha o esporte, e fui, já era apaixonado também por ciclismo, ali, na época, então, eu fui tentar, eu fui tentar fazer, assim, tudo ao mesmo tempo, né, vou tentar, então, pegar lá e nadar ao mesmo tempo, então, o primeiro triatlon que eu fiz foi um proféu Brasil, que foi em, ali na USP, foi em 2007, 2007, e aí foi mal barato também, porque eu também não tinha assessoria, assim, não treinava direito, eu simplesmente, sei lá, vou correr um, era um short, né, eu vou correr pra, e tentar, né, nadar, eu ia conseguir nadar, ia conseguir pegar lá, ia conseguir correr, mas era só dentro da USP, ainda tem a etapa do Troféu Brasil ali dentro, só? Não, agora parou, teve, acho que até antes da pandemia ainda teve, mas, não teve mais, depois. É, mas eu lembro que tinha, ali na raia, tinha tanta, eu lembro que tinha tanto ir de volta, assim, cone, e eu lembro que eu tava até entre os primeiros, assim, ali da minha bateria, não lembro se eu tava, tipo, em terceiro, ou, mas tava, assim, entre os três, entre os cinco, com certeza, só que eu lembro que o cara, tipo, um primeiro ou segundo, assim, meio que errou o caminho, assim, né, que não daqueles zigue-zagues eternos, ou na raia, ou na rua dos bancos ali, o cara errou uma das entradas, e quem tava atrás, foi atrás, eu fui um desfilei atrás, e no final, eu, tipo, cortei o caminho, e eu perdi, assim, não completei ali, a parte de bike, assim, eu comi alguns quilômetros, e não me, não me classifiquei, assim, no final, mas depois corri, e claro, fiz a prova, né, e era tempo ainda, que o pessoal hoje não sabe, mas não tinha chip, tinha uma munhequeira, e tinha uma, com velcro, você chegou a pegar isso aí? Não, eu já peguei depois. Era com velcro, assim, mas você já ouviu isso daí, né, Gabriel? já ouvi. Era com velcro, era uma pulseira, assim, e tinha o velcro ali, da natação, da corrida, então, quando você passava na transição, você deixava o seu, o velcro ali, em 2007, eu acho que o chip, essas provas com o chip, eu acho que foi começar faz uns 10 anos, mais ou menos, eu acho que foi lá, lá pra 2012, 10, 12, por aí, as primeiras foram assim, aí depois que eu fiz essa prova, e foi legal, tal, eu gostei, tá, não, agora eu vou entrar numa assessoria esportiva, e entrei na assessoria, e comecei, assim, a treinar, a treinar regularmente. E o, você foi treinar com quem? Já era com, na Favio? Não, eu treinava, então, eu treinava com o Rodrigo Tomé, que hoje tá na, na Califórnia, é, isso, ele treina lá com o pessoal, já faz uns, quantos anos que ele foi pra lá? Deve fazer uns 5 anos, mais ou menos, ou por aí, mais ou menos, e com o Roy, né, que hoje é da Equilibrio e Performance, então, então, eles juntos eram professores da Linear, assessoria que ainda tem, assessoria esportiva do Rodrigo Tadei, e o próprio Duda Abley, né, que treina com o pessoal do Pinheiros, então, eram esses os, eram esses os professores, assim, mas mais com o Roy, com o Tomé, que eram meus amigos, e com o Duda também, que eu treinei muito tempo ali na USP, principalmente, né, no, madrugadas ali, então, era o Duda que puxava o treino, então, foram com eles, assim, né, e aí, hoje eu treino com a Five Ways, né, depois que o Tomé foi viajar nos Estados Unidos, foi morar nos Estados Unidos, o Roy abriu também a assessoria dele, aí eu fiquei um tempo, assim, também sem um treinador, o Tomé ia passando os treinos de lá, e aí, quando eu comecei a fazer as provas de ciclismo, aqui, mais, né, quis ter uma planilha mais regular, assim, um pessoal pra treinar e pegar lá aqui, aí eu comecei a treinar com o Ronaldo, o Martinelli, da Five Performance, e que também era um cara que, desde essa época ali, de 2010, 2011, 2012, eu sempre, já conhecia ali do circuito também, já era um amigo, não treinava com ele, mas já era um amigo, até porque depois, durante um tempo, acho que o Roy foi trabalhar com ele também, então, eu já, eu já conhecia ele aí, há muito tempo também. E o, o teu primeiro iron foi aquele que você filmou pro SBT, ou não? Já era o segundo? Não, o primeiro iron que eu fiz, foi em 2009, na, 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 na Califórnia, na Flórida, foi em Panama City, ainda tem, né, ainda tem esse Ironman lá. Mas também, foi assim, você vê o que eu te falei, eu comecei a treinar em 2007, e aí em 2009, já fui fazer o iron. porque, porque, assim, a galera que treinava comigo, já era uma galera já mais experiente, que já tinha feito até outros áreas, ou um monte de maratona, eu, na época, nunca tinha corrido maratona, por exemplo, né? Então, eu acho que como muita gente faz hoje, é um erro, que é um erro também que eu cometi, de meio que empolgar e já querer fazer um Ironman. Isso que ainda a gente tá falando aqui, que eu ainda fiquei treinando dois anos, né? Até, até fazer, né? Ainda é bastante. Hoje tem gente que começa no triatlon pra fazer o Ironman, né? Não foi o meu caso. Eu não comecei no triatlon pra fazer o Ironman. Como eu te falei, eu ficava fazendo essas provinhas aqui, de short, de distância olímpica, né? Até fazer o meio, e depois fazer o Ironman. Mas, assim, eu ainda acho que foi pouco, assim, eu deveria ter feito mais meios, né? Corrido, até acho que maratonas, pra até me aventurar aí no Ironman. Então, foi meio que no impulso, assim, no embalo, foram dois anos de treino, mas se eu tivesse mais consciência, acho que eu teria feito outras provas maiores, assim, antes de encarar o Ironman. Ah, e até uma época também que não tinha tanta prova, né, cara? A gente não tinha tanto meio, né? A gente tinha um meio, era Pirassununga, que era o clássico, e o CD3 empenha, né? Mais ou menos. Só atingi empenha, e eu fiz empenha. Então, Pirassununga era o longdictas, né? É. E... O 70.3 era empenha. Depois, se eu não me engano, eu feitei em Brasília também, mais ou menos na mesma época, acho que um pouco depois, né? Mas naquela época era só empenha. E, assim, também era tudo muito diferente, né? Apesar de não fazer tanto, faz, mas não faz tanto tempo assim, não tinha nem essa coisa de medidor de potência, né? Na baixa não tinha, era no Katai mesmo ali, né? E... E... Mesmo os treinos de corrida, né? Era um pouco... Era um pouco diferente, assim, né? Era bem diferente, né? De como você treinava e avaliava tudo. Mas eu... É... Como eu falei, eu fiz porque eu sempre gostei, a minha rotina também foi sempre difícil pra ser... Pra conseguir treinar, pra ser competitivo. Eu nunca fui esse cara que tinha, né? Quando eu treinava e fazia os irons, o mesmo 70.3 ali. A galera ia porque tinha essa coisa da vaga, né? Ainda tem hoje, né? Ah, que tem que pegar a vaga e tal. Naquela época, eu acho até que nem era tão concorrido. Eu lembro que quando eu fiz 70.3 empenha, eu fui mal pra caramba. Primeira vez que eu tinha feito também. Mas a vaga foi rolando, rolando, rolando. Eu acho que foi minha, assim. Só que eu nem imaginava, nem sabia o que era ir pra... Na época era em Clearwater, Mundial, né? É, podia até ter pego vaga. Até peguei ali, né? Mas podia ter confirmado, ter viajado. Mas na época também era tão irrelevante pra mim, porque eu nunca tive... Eu tive, assim, essa performance, sabe? Eu sempre estive dentro da minha... Sempre quis fazer o meu melhor, claro. Adoraria também andar lá na frente, estar disputando as primeiras posições. Em uma provinha ou outra, até já cheguei a subir no pódio, assim. Mas foi sempre... É algo raro, assim, na minha carreira aí de atleta amadora. E esse do SBT, até falar pra galera, né? Que eu... Eu acho que eu conheci você através desse negócio do SBT. Do SBT Repórter. Tem esse documentário. E dá pra ver ainda no... Tem no YouTube. É só colocar lá SBT Repórter Iron Man. Era uma coisa que também ainda não é o esporte... Hoje não que seja um esporte popular, né? Mas eu acho que hoje as pessoas talvez até conheçam, assim. Mesmo quem não é. É que a gente que tá falando aqui, quem tá ouvindo, vive nesse meio, né? Nessa bolha que você acha que todo mundo faz isso. E a realidade é que quase ninguém faz isso, né? Mas acho que hoje nas empresas mesmo ou na família, todo mundo meio que conhece alguém que faz, vai, uma maratona ou um Iron. Hoje é uma coisa mais normal, né? Naquela... Até dois mil... Até dez anos. Estamos falando de dez anos, né? Era mais... Era mais caro. Então a gente fez ali o... Um SBT Repórter contando um pouquinho do que era o Iron Man. E ali o que a gente fez foi pegar histórias de pessoas, assim, né? Algumas pessoas que tinham boas histórias envolvidas ali no... Na prova, né? Hoje acho que muito do Iron Man é isso, né? Quase que uma... Uma provação ali, né? Um lugar, assim, também aí de desafios e de homenagens. Por isso que as chegadas são tão emocionantes, né? Mas a gente pegou personagens, assim, com histórias diferentes. Tipo, um cara, o Fernandão, que era um publicitário. Aliás, faz tempo que eu não falo com ele. Mas que era um cara que treinava comigo, que era um cara grandão, pesadão. Mas, cara, tipo, tomava cerveja toda hora. E tinha um irmão que levava o outro, que tinha uma deficiência. E tinha a própria Ana Lídia, que na época estava voltando depois do acidente, que ela sofreu e tudo mais. Então, era uma história também de uma profissional que já esteve no campeonato mundial, mas que estava voltando depois de ter passado por um... né? Por um... Por um acidente. Então, eram várias histórias. e, entre as suas histórias, a minha história. E também, né? Contando um pouco do que era a prova. A pauta foi ideia tua ou conseguiu vender lá dentro? Como é que foi a sua história? Foi... Não, então, foi ideia minha e o... Um dos diretores, aliás, o diretor da Físico lá do SBT, o Fernando Pelégio, que também é um grande amigo meu, ele era corredor também. Acho que agora ele não está correndo mais, não. Mas ele treinava até com o Ronaldo na época. Eu não treinava com o Ronaldo ainda, mas ele treinava com o Ronaldo. E ele... E ele era corredor, assim, né? Então, ele... Ele era um dos caras que sabia do que se tratava. Então, nessa de conversar com ele, pô, se a gente fizer um programa assim, assim, assim e tal, ele, não, dá pra fazer e tal. Então, ele meio que... Ele que comprou a ideia, né? E, no caso de uma emissora de TV, quando o diretor da Físico compra a ideia, você já tem metade do... do caminho andado, né? Aí é só você fechar a conta ali, né? De como vai ser o gasto, né? E tudo. E viabilizar o negócio. Então, ele curtiu. Ele participou daquilo também. Até na época, ele ajudou a gente a filmá-lo em Florianópolis, né? Imagina, era uma situação... Hoje, nem drone tinha naquela época, né? Faz 10 anos, mas a maneira de se transmitir uma prova... Uma prova... Um evento. Então, era aquela coisa, né? Tinha que alugar moto, tinha que... O Galvão ajudou muito a gente, por aí, da organização, porque ele também abriu, né? Muito espaço, não só contatos, mas também ajudou a viabilizar ali as gravações todas, né? Aquele ensinamento e tudo mais. Então, ele ajudou a gente bastante ali na época. E foi legal, assim, né? Foi legal porque foi muito na raça e funcionou, assim. Foi bem bacana. E o documentário está aí, tá? Vou repetir. Se alguém quiser ver, é só entrar no YouTube. SBT Repórter Ironman. Tem lá, tem três blocos. Até porque, além do Ironman, a gente conta umas outras histórias, assim, de atletas de... de esportes extremos. Então, tem o pessoal do Everett, junto, tem o ultramaratonista também. Então, tem... É um programa de... São três blocos. Eu acho que no total dá uns 40, 45 minutos. Mas tem essa... Essas outras histórias ali no meio também. Eu vou botar o link aqui na descrição também pra galera ver. Vou pegar. Depois eu coloco o link aqui. Pra galera. Mas era legal. Foi a primeira vez que eu vi. Falei, ó, esse cara aí e tal. E depois a gente desconhecia pessoalmente. Mas é legal, cara. Assim, de ver... Porque é o que o seu lojo. Pouca gente faz. E aí tá no SBT. Assim, tá na mídia grande, né? Na TV aberta, né? Não, exato. É, na TV aberta que aí é um mundo totalmente diferente, né? É um mundo que é diferente do mundo... Do mundo da ESPN. É um mundo diferente do que é o nosso... O mundo aqui do podcast do Mundo Free. Porque aí atinge muita gente. E eu lembro que... Assim, muita gente na... Tipo, na rua mesmo. Tem gente que veio falar comigo, assim, sabe? Que não conhecia o esporte, não sabia. Mas, claro, na hora de contar a história ali, eu lembro que... Fica aquela coisa assim, pô, o Bruno vai conseguir terminar ou não, né? Eu lembro que um dia eu tava almoçando e aí eu vi um garçom, assim, conversando com ele. Pô, você não tava lá no... No SBT fazendo aquele... O Ironman, tal, né? Prova, você... Eu falo, cara, eu não... Não vi até o final. E aí? Você conseguiu fazer, tal. E aí? E aí, você atinge um público que não... Esse público que, de fato, não conhecia o esporte, assim. Mas é isso, né? Tem que estar também embalado com essas histórias. Tem que ter essa... Essa narrativa toda pra também, né? Atrair a pessoa que não tá só ligada no esporte. Você faz um documentário desse, do pace, da potência, e tal. Cara, isso aí... Isso aí é a gente. Isso aí é o pessoal do esporte que quer saber. Ali, pra você atingir o grande público, você tem que, né? Contar as histórias que estão envolvidas ali. E hoje? Como é que tá o Vicari triatleta? Hoje é mais ciclista? Como é que tá isso? É, tá vivendo... Tá vivendo das glórias passadas. Não, eu não... Esse ano não fiz nenhuma prova de triatlon. Apesar de eu estar sempre nadando, pedalando, correndo. Nadando agora menos até porque a piscina do clube aqui tá reformando, tá fechada. Depois do carnaval fechar a piscina do clube pra uma reforma geral. E vamos ver se até o verão ela fica pronta. Então, de fato, eu não tô nadando. Mas a última prova que eu fiz foi o 70.3 de São Paulo no ano passado. Então, vai, também não faz tanto tempo assim. E é uma distância que é aquilo, né, cara? Uma distância legal porque você realmente precisa se dedicar pra fazer, né? Pra fazer bem feito como eu queria fazer e como eu consegui fazer dentro do meu... do plano que eu tinha ali pra prova. Deu tudo certo. Foi a condição perfeita, o dia perfeito, tudo funcionou. Então, foi muito bom. E pra esse ano eu não me inscrevi em nada, assim. Às vezes, quando eu vejo o pessoal postando pô, teve aqui o Troféu Brasil, teve o Tri-Day. Cara, morro de vontade, assim, de fazer, mas aí eu penso assim, cara, mas como é que eu teria encaixado tudo isso? E aí eu falo, é, tudo bem também, vai, quem sabe? Mais pra frente, aí eu volto. Mas esse ano eu não tenho nada programado, né? Não, e o ciclismo cresceu muito no Brasil, né, cara? Com as provas, né? O let-up aqui, agora tem o Giro de Itália também aqui, né? Então tem boas ofertas, né? Tem. Provas, né? Não, tem... É, eu fiz já esse ano o let-up, agora, nesse mês, vou fazer o let-up no Rio também. Eu fiz o giro, então eu tenho feito essas provinhas, assim. Teve uma época que, cara, era quase toda... quase todo final de semana. Teve uma época que eu não tava conseguindo pedalar muito, não tava conseguindo fazer as provas de triatlon. Acho que isso depois ali de eu ter feito o Iron de 2012, capa 2013, 14, por aí. Cara, era quase todo final de semana eu tava em corrida, assim. Quase toda. Toda corrida que tinha em São Paulo eu ia. Agora eu tirei o pé também, porque, cara, tô trabalhando muito, aí chegando no final de semana eu também quero... Eu quero, tipo, às vezes dormir até um pouco mais... Nem dormir até mais tarde, porque dormir tarde já não há um problema pra mim, mas... Ah, tipo, não me preocupar, assim, tanto mais com os eventos, né? Mas eu... Esse ano, acho que prova de corrida eu fiz uma só. Não foram muitas, foi uma só, em Campinas ainda. Vou fazer uma outra agora, agora essa semana aqui. Então, vai, antes, tudo bem. Antes eu tava todo final de semana em uma prova de corrida. Agora eu tenho mais... Mais treinado e aí eu escolho, assim, vai, imagina uns dois eventos legais por semestre pra fazer bem feito, entendeu? Então, é o que eu... Eu tenho feito menos quantidade, mas aí eu escolho, assim, e vou... E tenho a meta, como eu fiz em... Já fiz o Letap de Cunha, fiz o Giro, foram duas provas grandes no primeiro semestre, vou ter uma outra agora no Rio. E aí, no segundo semestre, eu tenho o Letap Brasil também, quem sabe, encaixe uma outra, como ano passado eu encaixei, né? Os 70.3 de São Paulo e o Letap também. É, acho que esse ano já era o mesmo dia, cara, as duas. É mesmo? Acho que era o mesmo dia as duas, infelizmente. É, acho que bateu o calendário. É, eu lembro que no ano passado foi, tipo, deu uma... Duas semanas de diferença, assim. Eu lembro que eu fiz o Letap, o Iron, aí eu nem tava treinando especificamente com o Letap, mas eu fui lá e fica a prova bem, né? Quando você tá com o volume de treino de um 70.3, fazer o Letap, por mais que, claro, tem uma dificuldade de ser uma prova o 70.3 aqui é totalmente ali na marginal, né? 90 quilômetros no plano. Lá são 100 quilômetros na subida, bem diferente, mas... Ah, você tá com bagagem, volume de treino, então... Fiz bem, assim, me diverti. E dá pra dosar também, né, cara? Se tuíssemos, você vai aprendendo a dosar. Tipo, você sabe, quando você já tá com a bagagem pra saber, cara, dá pra eu ir arrebentar a prova inteira ou, cara, do jeito que eu tô, é melhor só ir um passinho e tá bom. Meu, eu já quebrei muito. Eu já quebrei muito na vida em tudo que foi prova. Então, você sabe, você se conhece, entendeu? Exato. Eu já sofri demais em tudo que foi prova. Já sofri em prova de corrida, já sofri em prova de triatlon, já sofri em prova de ciclismo. Então, eu sei exatamente... Quanto que dói. Eu sei exatamente o meu... Quanto que dói e sei o meu limite. Porque, claro, eu sofri porque, cara, eu queria lidar meu máximo e queria sair num ritmo forte, kamikaze, até porque eu tava treinado e tava afim daquilo naquele momento. Hoje, como eu já sei também da minha limitação e sei que no dia seguinte eu também tenho que estar inteiro, né, isso vai tendo maturidade, né? Cara, não vai ser ganhando... 10 minutos no let-up e vou arriscando uma semana de trabalho, se não mais, né? Porque o ciclismo também tem... Você tem um risco aí de repente sofrer um acidente que é muito grande, né? Eu não posso comprometer meses do meu trabalho pra ganhar 5 minutos numa prova. Então, é algo que de fato, de fato, de fato, eu não faço, né? Mas eu procuro, assim, me divertir e procuro fazer sempre, assim. Eu também não sou daqueles caras, sabe, Gabriel? Ah, não, eu faço. Ah, não, agora eu não tô fazendo nada e, tipo, largo de tudo. Não, quando eu tô falando que desde 2007 eu tô no esporte, né, nesse esporte, cara, eu tô desde 2007 treinando. Praticamente ali todo dia. Pode não ser na mesma intensidade, pode não ser com o mesmo objetivo, pode não ser... Mas, cara, eu pratico a minha, né... Ou se eu não estiver treinando pra fazer longo de final de semana de 20 quilômetros, isso aí faz um tempo que eu não faço mesmo. 20 e tantos, 30 quilômetros. Mas se eu tenho 40 minutos pra ir na musculação, eu vou, sabe? Eu não deixo de praticar porque é algo que faz bem pra mim, né? Mais do que ter objetivo, dar prova, do resultado, é algo que faz bem pra mim. Então, assim, eu nunca deixo de treinar. Isso é um fato. É a tua rotina já, né? Já tá... Tá no teu... Exatamente. Até quando eu viajo e tal, quando a gente viaja, a minha esposa tem o mesmo ritmo, assim, estilo de vida que eu, né? Então, a gente consegue equilibrar tudo bem, sem noias, quando a gente acha que tá exagerando, ela vai dar uma opção de orelha, eu dou uma opção de orelha nela, mas a gente faz sempre as coisas da maneira saudável. Cara... A gente gosta, a gente é daqueles que vai viajar no final do ano ou nas férias e, tipo, seis da manhã a gente tá ou correndo ou tá na academia, a gente faz o que a gente gosta. É, e você sempre faz a São Silvestre também, você gosta de estar, Você sempre... Nunca... Nunca pode. Se eu pudesse correr todo ano a São Silvestre, eu ia correr. Eu acho que eu... Esse ano, se não me engano, essa décima segunda vez ou décima primeira vez que eu fiz. Então, todo ano, eu só, assim, os anos que eu não corri, normalmente eu tô aqui em São Paulo porque eu tô trabalhando. Então, os anos que eu não corri era porque eu tava trabalhando, assim, a primeira que eu fiz foi em 2000. Aquela medalha que eu te mostrei foi em 99. A primeira São Silvestre foi em 2000, na virada de 2000 pra 2001. Aí, naquela época, assim, de faculdade, eu fiz uma vez ali, em 2004, depois de 2007, 2010 pra cá, se eu não tô trabalhando, eu vou lá correr a prova. Nunca fiz, cara, São Silvestre. Tô há 15 anos em São Paulo, nunca fiz essa prova. É muito legal. É muito legal. Muito legal pra você se divertir, né? Então, pra você... Até fiz, até fiz, assim, boas provas, assim, bons. Eu não lembro quanto eu fiz ano passado, agora. Se eu fiz uma hora e sete, eu não lembro agora. Ou mais, baixo até. Ah, mas, assim, é difícil você fazer tempo porque é muita gente, né, e tal. Também ela é um circuito difícil, né, um percurso difícil. Acho que foi uma hora e seis, acho que eu fiz, não sei. Vou olhar aqui no meu... Puxar aqui, não. Dá pra puxar aqui no estravo, né? Cara, essa prova, eu sempre fico nessa porque, puta, é final do ano, geralmente dezembro é aquele mês que o triatlon treinou o ano inteiro e dezembro que ia tirar o pé. Eu, pelo menos, era de tirar o pé, legal, assim, de tomar mais, beber mais, de comer besteira, de não treinar. Sim, mas São Silvestre você vai dar pra isso também. É. Aí quando viram... Eu, pelo menos, sempre encarrei assim. Normalmente, normalmente a gente corre e eu corro junto com a Simone, até, né? A gente corre junto, assim, ah, vamos lá correr porque a gente correria, se a gente não fosse correr na São Silvestre, a gente ia correr na rua naquele dia. Mas a São Silvestre a gente encara, assim, como um fechamento aí do ciclo do ano. Essa última vez, eu ainda corri sozinho. Então eu lembro que eu não tava totalmente treinado ali pra fazer, não é? Não tava com foco de vou fazer a São Silvestre, mas eu lembro que eu fiz uma boa... uma boa prova. Dois de janeiro, peraí, tô chegando. Um de janeiro... Aqui tem... Uma hora e sete, falei, né? É. Foi uma hora e sete. Foi isso aí, Daniel. Tu é nerd do TrainingPix, do Strava, essas coisas? Você fica acompanhando tudo, vê tudo? Não. Não, eu sempre subo aqui, né, nessa atividade, eu controlo tudo, assim, mas eu não sou nerd de ver todos os... tudo, né? Ah, foi boa a prova, hein? Agora que eu tô vindo aqui, porque eu fiz uma hora e sete, deu quatro... Dá quatro e seis, quatro e dez, acho, o ritmo. É isso? Tem quinze, Kevin, né? Enfim, quinze, é. Não, eu gosto, sim, eu acho que tem muitas funcionalidades ali que são legais, mas eu sei que tem muita gente que é mais... que sabe todas as manhas ali, eu que tá muito mais presa é naquilo, mas, assim, tem muita funcionalidade ali que é legal, eu gosto muito de ver no final do ano todas as minhas atividades, sabe? O quanto eu consegui evoluir, eu acho que isso é legal. E, querendo ou não, a gente vai ficando mais velho também, e é legal ver que mesmo sendo mais velho eu vou conseguindo evoluir, eu mantenho as minhas atividades. A própria parte que tem ali de ver os mapas, eu acho que é muito interessante, então tem muitas funcionalidades ali que são interessantes. Eu não sou o mais nerd, porque tem gente que já termina os treinos, já baixa ali na hora e já... Não, deixa eu ver, deixa eu ver quanto eu baixei, deixa eu ver tudo ali, né? E se compara. Eu não sou o cara de... Eu não sou o cara de me comparar, mas eu sou o cara que gosta de registrar, de ter tudo registrado ali. Entendeu? Mas com potência, essas coisas também, você fica... O pessoal pode me seguir, o pessoal pode me seguir lá também, no Strava. É ele mesmo, é o real, não é o... Não é o real, é o real, é o oficial. E tá no Zwift também. E aí quem entra lá e vê, quem entra ali e vê, vai ver que o que eu tô falando aqui é verdade, que todo dia tem um treininho meu lá. Pode ser uma corridinha leve, beleza, pode ser até de 40 minutos, de uma hora, ou pode ser o treino no Zwift, ou pode ser às vezes de sábado, que eu gosto de fazer um treino mais longo, mas todo dia vai ter treininho lá. E Zwift, né? Durante a semana Zwift também, né? É, agora... Você sabe que agora, nesses últimos meses, eu até voltei a pedalar bastante, assim, na rua durante a semana, algo, quase assim, quando eu comecei não tinha, né? O Zwift eu até tinha, mas eu nem pedalava no rolo. Então, era aquilo de toda, terça e quinta, tá em... Na USP. Tá na USP, madrugada e tal. Acontece que os horários passaram a ser mais limitados, né? É. No meu caso, também é muito difícil, e é algo que o Zwift facilita muito. Eu... Não é sempre que eu consigo dormir cedo, né? Por causa dos jogos. Eu preciso assistir os jogos até tarde. Eu começo às nove e meia, né? É foda. Cara, pra alguém que quer ir treinar às cinco da manhã, o ideal seria nove e meia você tá indo dormir, né? Dez horas. No meu caso, não. Eu tenho que ver os jogos também. Então, o Zwift é uma coisa que me dá... me dá mais tempo de sono e, consequentemente, mais qualidade de treino. Até por ele ser mais específico e ter mais qualidade ali do treino, né? Então, eu acho que, assim, não vai substituir a sua sensação da bicicleta, né? A própria maneira de você dirigir a bicicleta é algo que eu... que eu não tenho tão aprimorado por causa disso, né? Mas, pelo menos, ali é até engraçado que eu não estou fazendo tanto treino de corrida, mas os treinos ali no Zwift estão tão bons, assim, estão tão... programados, específicos, que eu consigo correr bem. Correr bem graças àqueles treinos, assim, né? Ser tão programado direitinho, né? O controle é mais fácil ali, sem dúvida. Bruno, o que que você acha, assim, agora a opinião sua sobre, assim, o que que você acha que os grandes esportes, na verdade, os esportes pequenos, esportes de nicho, podem aprender, assim, com grandes esportes para ou ganhar mais atenção, ou ganhar... A gente falou um pouco da tua experiência do SBT, levar o... Falar de Ironman no SBT, mas, tipo, o que que você acha que dá para fazer, assim, para o triatlon, né? Para o triatlon crescer, ser mais popular. Eu acho que... Ó, eu acho que a interatividade é uma coisa que é bacana. Hoje as pessoas, elas não querem só, mesmo, isso é um exemplo muito claro e real, assim, no futebol, serve para a Fórmula 1, também. As pessoas não querem só assistir, mas elas... Normalmente elas estão assistindo aos eventos e com o telefone na mão e interagindo com o evento, né? Ou votando no melhor do jogo, ou... Você vê as formas de transmissões hoje da Fórmula 1, elas têm dados ali na tela, né? Ou em tempo real que antigamente não tinham, né? Antes você tinha, vai no máximo, a velocidade ou o tempo. Ah, quem está tanto tempo de tanto, né? Quando está parcial. Hoje, pô, tem que ser o cara acelerando, está brecando, está... Está o torque, a força G, e é legal que as provas de ciclismo também... Hoje, quando você assiste a prova de ciclismo, tem muitos gráficos que os caras importaram da Fórmula 1. O giro, principalmente, tem bastante, né? De potência, de inclinação. Então, eu acho que isso é atrativo. É quase que um videogame. As próprias transmissões do futebol, hoje a gente tem a transmissão tradicional, mas mesmo dentro do... Star Plus, como eu te falei, eventualmente a gente tem em grandes jogos uma transmissão alternativa que mostra o jogo como se fosse um videogame. Então, além de ter várias câmeras diferentes, uma transmissão multicam, ele traz dados ali em tempo real que são dados que parecem do videogame. Tipo, desde o nomezinho em cima do jogador que está com a bola, até estatísticas ali que normalmente no futebol, numa transmissão profissional, não aparecem tanto. E nesses outros esportes, eu acho que o que pode aproximar são essas histórias, que podem aproximar os atletas das pessoas, né? Então, às vezes você admirar, cara, você entender o quanto o cara precisa treinar para fazer aquilo é uma coisa que merece admiração e respeito e achar que as pessoas se interessam, né? Pô, esse cara faz isso, né? Esse cara consegue correr 42 quilômetros em duas horas e pouquinho, olha o quanto o cara treina, olha que além do cara treinar, o cara também tem aqui a família, né? Então, acho que essas grandes histórias, os grandes personagens, eles podem sustentar esses outros esportes, né? O futebol, por exemplo, aí ele está muito mais relacionado aos grandes clubes, né? Isso é da nossa cultura, nossa paixão se adorcer por aquele clube. Mas os outros grandes esportes, o que atrai, o que pode atrair o brasileiro são as figuras, os personagens. Às vezes o cara não é fanático por tênis, mas o cara, cara, o Nadal vai jogar, então eu vou assistir. Ou é o Federer, né? Ou é o Djokovic, ou quem sabe agora seja o Alcará. Ah, na NBA, ah, eu não forço na NBA, mas eu gostava do Chicago Bulls por causa do Michael Jordan. Mas hoje à noite, peraí, tem um jogo do LeBron, o LeBron contra o Curry, isso atrai o brasileiro, sem dúvida, ou o personagem, né? Mais do que a figura ou o personagem. Ou, cara, eu não vou assistir a maratona de Berlim, mas peraí, é o Kipchoge que vai correr e o cara pode correr uma maratona abaixo de duas horas. Será que um cara vai conseguir correr a maratona assim? Então eu vou assistir. Então eu acho que os personagens, eles podem ser fortes. Legal. Vou roubar isso para o mundo do Trisor, então eu só estou... Pode roubar, põe a figura ali do... Será que fulano de tal foca no personagem? Mais do que na prova em si, foca no personagem. E isso serve para o atleta, né? Se o atleta conseguir vender bem ou, na verdade, contar bem a história dele, né? E ele se, de fato, humanizar e se soubesse aproximar aí do público, dos patrocinadores, isso pode ser importante para o atleta. Bruno, qual a melhor lição que você acha que o esporte se deu? Ah, eu acho que a melhor lição, eu acho que eu sempre fui um cara calmo, mas eu acho que o esporte já me ensinou muito, principalmente a prova longa, né? Principalmente a prova longa me ensinou muito a manter, assim, a cabeça no lugar, sabe? Saber que as coisas vão, voltam. Eu não sei se o esporte o esporte é a idade que vai dando também, né? Acho que a idade vai trazendo esse ato, sem dúvida, né? Mas no... Eu acho que o esporte, assim, quando você pratica esporte coletivo, essa coisa do companheirismo, né? De entender, de respeitar a ordem do professor e tal, acho que isso tudo é importante, mas eu acho que fazendo prova longa, maratona, o iron, é essa coisa que, cara, calma que lá na frente as coisas vão melhorar e vão melhorar se você obedecer o processo todo, né? Não, peraí, eu fiz isso, eu cumpri aqui a minha planilha, eu treinei, então eu vou conseguir fazer. É o que eu te falei agora. Eu tinha um objetivo lá de fazer o meu 70.3 aqui em São Paulo. Cara, eu estava treinando, eu estava vendo isso, a experiência que eu tinha. Ah, eu vou, se der tudo certo, eu vou conseguir fazer a prova entre 4 horas e 40, 4 horas e 45. Vou treinar para isso. E eu fui fazendo meus treinos, tá, é, eu estou treinando para isso e está batendo com o meu objetivo. Então, se realmente no dia der tudo certo, eu vou conseguir fazer. É, não vai adiantar eu querer pedalar mais forte do que eu treinei, porque se eu me empolgar, eu sei que eu vou pagar e eu não vou fazer as 4 horas e 45. Vou passar as 5 horas porque eu vou quebrar. A maratona, a meia maratona era a mesma coisa. Peraí, eu estou treinado para correr entre 4,20 e 4,30. Se eu correr mais forte que isso, eu não vou aguentar. E se eu correr mais fraco que isso, eu vou, não vou entregar tudo que eu tinha. tanto que de fato aquilo, aquilo, a prova eu fiz em 4 horas e 42. Eu só não cravei as 4,40 porque eu fiz uma transição, eu sou um cara tão calmo que a transição eu fiz mais calmo do que eu, do que eu, eu preferia estar confortável na prova. Sabe aquela coisa assim, ah não, peraí, eu prefiro estar confortável, dois minutos não vai fazer diferença, é verdade. Só que aí, por causa desses dois minutos, talvez eu não tenha feito a prova abaixo de 4,40. Mas eu fiz, mas talvez se eu tivesse, feito mais rápido a transição, eu não teria, talvez, me alimentado como eu imaginava e talvez eu, né, eu ia se quebrar também. Então, é isso, né, o esporte me ensina assim a me programar, a obedecer todo o processo e no final o resultado vem. Isso eu acho que na nossa profissão é assim também, né. Eu tô todo dia ali trabalhando, chego cedo, porque eu sei que na hora do programa eu vou ter que entregar tudo que eu me, tudo que eu estudei e me planejei pra fazer. E se eu fizer menos do que eu planejei, cara, eu sei que eu não vou ter dado tudo que eu podia num programa ou na cobertura que eu vou fazer. E se eu, de repente, cara, vou fazer uma cobertura de Copa do Mundo, se na primeira semana eu quiser ganhar o mundo e quiser virar dias e dias assim, de trabalho e tal sem parar, cara, na última semana na última semana eu não vou aguentar, vou cair, vou ficar doente. E isso é uma coisa assim que as pessoas, até assim, quem tá assistindo eu acho que não sabe, mas nas grandes coberturas é muito normal você ter um mês assim, de um grande evento ou de Copa ou de uma Olimpíada, cara, chegar na terceira semana e na última tá todo mundo baleado ou estressado, né? E no meu caso, não. Eu fui sempre assim, calma, né? Calma que, cara, eu vou ter 42 km aqui pela frente, então não adianta eu começar correndo abaixo de 4 nos primeiros 10 que agora eu tô empolgado, mas lá na frente eu vou pagar, né? Então eu aprendi isso também. E qual que é o teu sonho hoje, cara? Pessoal, profissional, enfim? Ah, tem tanta coisa ainda que eu quero fazer, assim, infelizmente a minha profissão já permitiu que eu realizasse muitos sonhos, assim, né? Desde uma coisa muito que nem na época do jornalista que sonha, mas que eu tinha um desejo, um sonho, que era cobrir um Tour de France, cobrir um Giro de Itália e eu consegui fazer isso. Eu fui em 2004 cobrir o primeiro Tour de France, em 2004, e eu e, cara, eu cheguei lá na França e os caras falaram, mas você é o primeiro, você vai fazer 100 anos, você é o primeiro jornalista brasileiro que vem aqui. O que você tá fazendo aqui, né? Então, né, foi uma... Era um sonho que eu tinha e que eu realizei. Depois eu fui cobrir o Giro e também realizei. E aí, claro, aí o sonho de todo jornalista que eu já consegui também realizar é que eu já cobri Copa do Mundo, né? Acompanhei a seleção brasileira na Copa de 2014, na Copa de 2008 também, e eu tenho certeza que pras próximas Copas também é algo que eu quero também continuar fazendo. Eu nunca cobri os esportes americanos, eu nunca cobri. Eu cobri Fórmula 1 já, já cobri tênis, mas os esportes americanos eu nunca fiz. Então, eu queria um dia fazer um Super Bowl, eu queria mesmo fazer os finais da NBA, coisas que eu ainda não... sonhos que eu não realizei e que eu gostaria. Eu cobri a Copa da... a Copa do... a Copa Olimpíada do Rio aqui em 2016, mas eu quero voltar a fazer outros Jogos Olímpicos, assim, credenciado também, estar ali presente nos... nos grandes jogos também. Então, são objetivos que eu tenho ainda aí pela frente. É, e depende também do... Aí, tem o negócio que depende de direito, né? Se a ESPN comprou direito, não comprou direito, se às vezes... É, porque às vezes que eu cobri... Exato, às vezes que eu cobri mesmo na própria... Duas Copas, até na Olimpíada, eu cobri por emissoras que não tinham direito, né? No SBT e mesmo a Copa de 18 na ESPN. Então, você estava junto ali com a seleção brasileira, mas não era o... Ou mesmo na Olimpíada, não estava dentro ali dos eventos, mesmo na pista ou na quadra, né? Porque aí é do desentorio de direito, né? Então, foi algo que eu não... Que eu não... Que eu não fiz ainda e quem sabe eu ainda vou conseguir fazer. E de prova, você sabe que eu já corri maratona a monte de vezes, mas eu nunca corri nenhuma major. E eu queria correr assim ainda. Faz tempo que eu não corro maratona em si, eu morro de vontade de voltar a treinar para uma maratona, por mais desgastante que seja e é muito, isso, né, cara? Eu treino aí com um monte de provas de ciclismo, não tenho nada, né? Vai treinar com uma meia maratona você já começa a ter dor aqui, dor ali, mas eu queria... Vou correr assim, é um sonho que eu não... Eu queria um dia fazer, é fazer uma... Correr uma das majors, ou Nova York, ou Chicago, ou Boston, né? Também. em Berlim, Paris, provas eu nunca corri, eu queria um dia fazer. É, bom... Bons desafios, então, nas próximas... nas próximas décadas. Não vou falar que é cona, não sei o quê, porque isso aí eu não vou conseguir mesmo. Eu acho que o caminho vai ser mais longo, mas fazer uma inscrição para fazer uma maratona aí dessas... das majors e correr bem, né? Eu queria treinar para fazer... para fazer bem, assim. eu não sei se eu consigo... Acho que para correr uma maratona abaixo de três horas, eu não sei se eu conseguiria. Mas se eu treinar, acho que eu consigo até. Mas é um processo... é um processo obrigatante. Mas abaixo, mais perto ali de três, abaixo de três e quinze, três e dez, nessa casa, acho que eu consigo. Se eu treinar direitinho, eu faço. Ah, você faz, cara, você fez... Sub três é quatro e quinze de pace. Dá para segurar. É. É, treinado, colocando, dedicado, né? É, eu já fiz... Eu já fiz meia para baixo de uma hora e meia. Eu já fiz um mil e vinte e sete, aí eu já fiz. Mas maratonas... Eu fiz só aqui em São Paulo, tirando os do Iron, né? Eu fiz três vezes aqui em São Paulo, eu fiz três e três e trinta. Ah, essa maratona aqui é infernal. É, então... Eu fiz agora. Nossa! Nas outras eu quebrei, nas outras foi esse aprendizado. Já quebrei o sapo com essas outras, velho. E aí, cada plaquinha de quilômetro passa a quarenta. Aí, de repente, começa a passar a cada cinco. E aí, de repente, fez, e de repente, não dá para chegar, né? E aí demora. Demora para a cada... Mas aí, às vezes, eu corri, assim, quatro horas, sabe? Também não é que eu quebrei, que não cheguei. Não, mas assim, para quem ia fazer três, se ia fazer quatro horas, você quebra. É porque quebrou. Urnão, deixa eu agradecer, cara, pelo papo. Deu aqui uma hora, uma hora e vinte já de papo. brigadaço, valeu aí, mão que deu certo. Porta sempre aberta para você ir no Mundo Tri. Quando quiser cobrir prova de triato, também avisa aí que eu te dou a credencial que eu te credo em cima. Ah, boa. Bom, obrigado a você. Foi sempre bacana como eu te contei um pouquinho da minha experiência. Espero que as pessoas tenham gostado também, que muita gente tenha curtido curta e que tenha conhecido um pouco mais também do meu trabalho. Pode me seguir aí nas minhas feitas também, no Bruno Vicari, tanto no Instagram quanto no Twitter. É só me procurar lá, no Instagram também, claro. Procurar e a gente vai acompanhar também os meus treinos e do meu trabalho principalmente. Fechou. Valeu, galera. Isso foi o Mitecast. Pai Vicari. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.